É o piseiro, é? É o piseiro, vai ter cachaça, é vaqueirinha, tudo uriçada, vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, rebolando o bumbum, rebola neném, vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém, vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, vai rebolando o bumbum. Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém. Vai rebolando o bumbum, vai rebolando o bumbum, vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém. Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém. Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém. Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém. Vai rebolando o bumbum, vai ficando vai, e o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém. Ai! Gustavo Remix, oficial! Gustavo Remix, oficial! Gustavo Remix, oficial! Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Seja o que Deus quiser Hoje é só seu momento, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança nascer, o mundo é o nosso amor Se você está no mundo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que deve é Eu e você, a Ravisby Nave estrelas, que é a volta a vida inteira Eu te amo, tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo, tanto Gustavo Remix, oficial Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo dominou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me ama Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que deve é Eu e você, a Ravisby Nave estrelas, que é a volta a vida inteira Eu te amo, tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo, tanto Eu e você, a Ravisby Eu e você, a Ravisby Eu e você, a Ravisby É o Piseira Piseira de Paradão E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ser vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro Vai ter cachaça Vai vaqueirinha Tudo oriçada Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai Rebola o bumbum Rebola, neném Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai E o raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum E vai quicando, vai Rebola o bumbum Rebola, neném Vai quicando o bumbum Vai quicando, vai E o raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro Vai ter cachaça Essa reforma é minha Tudo oriçada Vai rebolando o bumbum E vai quicando, vem Rebola o bumbum Vai quicando, vai Rebola o bumbum Rebola, neném E o vaqueiro tá na pista Ele tá querendo, mas Rebola o bumbum Vai quicando, vem Rebola o bumbum Vai quicando, vai Rebola o bumbum Rebola, neném E o raqueiro tá na pista E hoje tá querendo, mas Oh, 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 oh E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catuca Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catuca Ela vem na cavalcada, toda tatuada Puta rara, gosta de zingar Puta rara, tá mexicana Tão toma, tão toma, tão toma, tão toma Tão toma, tão toma, tão toma Tão deixa, 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 deixa a cavalcada E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catuca Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catuca Ela vem na cavalcada, toda tatuada Puta rara, fica mexicana Puta rara, fica mexicana Tão toma, tão toma, tão toma, tão toma Tão deixa, deixa, deixa a cavalcada Tão toma, tão tapa, tão tapa, tão trata Bombozinho Gustavo Remis, oficial Que é tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Se a boca é o meu Deixa eu me lançar de novo Na cama, chefei, calente Se manja com o movimento Desde tudo, só não tem sentimento Na cama, chefei, calente Se manja com o movimento Baixão Esse copo é morena e derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente É uma porrada Gente que cê pega além de mim Esse copo é morena e derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente É uma porrada de gente que cê pega além de mim Os que prestam a gente nem se envolve Os que não valem nada nós a faixão só Os que prestam a gente nem se envolve Os que não valem nada nós a faixão só Lá na castelo Gustavo Rebis Oficial Pena que cê é pra frente É uma porrada de gente que cê pega além de mim E que tudo, só não tem sentimento Na cama, chefei, calente Se manja com o movimento Oficial Que tudo, só não tem sentimento Pena que cê é pra frente É uma porrada Gente que cê pega além de mim Esse copo é morena e derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente É uma porrada de gente que cê pega além de mim Os que prestam a gente nem se envolve Os que não valem nada mais a paixão só Os que prestam a gente nem se envolve Os que não valem nada mais a paixão só Carolina Gustavo Remix Oficial Carolina 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 foi pro Santos Carolina Pra dançar o Leia Carolina Todo mundo é caítico Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo feiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Foi chegando o delegado Pra olhar os que dançam O xerife pegou na dança E não vim pra mexerar Eu quisera estar pro lado Pra dançar comigo no chão Eu também dá luxo ferido Eu também dá luxo ferido Eu também dá luxo ferido Eu também dá luxo tempor Bohemis Oficial Boa noite 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 Já tô cansado de beber, de tanto sofrer por você Você já me esqueceu, mas quem me esquece sou eu Tudo que eu vejo, me lembra você Como é que eu faço para te esquecer? Tentei te esquecer, mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Tentei te esquecer, mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Tentei te esquecer, mas não deu, não deu Cheguei no piseiro, doido pra dançar, cheio de vaqueira, de lá pra cá Vida de piseiro, é a sensação, quem entra nessa vida, não quer outra não Então vamos beber, então vamos dançar, é muita vaqueira, isso não pode acabar Vida de piseiro, é a sensação, quem entra nessa vida, não quer outra não Vamos beber, vamos dançar, elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar, elas não param de rebolar Cheguei no piseiro, doido pra dançar, cheio de vaqueira, de lá pra cá Vida de piseiro, é a sensação, quem entra nessa vida, não quer outra não Então vamos beber, então vamos dançar, é muita vaqueira, isso não pode acabar Vida de piseiro, é a sensação, quem entra nessa vida, não quer outra não Vamos beber, vamos dançar, elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar, elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar, elas não param de rebolar Vamos beber, vamos dançar, elas não param de rebolar Vamos dançar, elas não param de rebolar